Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui com mais um jogo novo no canal, hoje quero apresentar pra vocês Surrounded. Galera esse é um jogo de sobrevivência com zumbis no melhor estilo low poly, ele é estilo, os gráficos do Valheim e vários outros jogos aí, nesse estilo gráficos mais simples, mas muito da hora, tá? Galera, eu tenho esse jogo faz um bom tempo, o qual eu agradeço ao desenvolvedor que me mandou, obviamente, né? Eu vou estar deixando o link do jogo na descrição do vídeo, caso você se interesse em adquirir ou adicionar a lista de desejos, mas é o seguinte, eu já tenho ele faz algum tempo, só que eu não trouxe, galera, era porque ele estava bem simples, né? Bem básico, não tinha quase conteúdo, então eu decidi esperar um pouquinho pra poder trazer pra vocês, agora teve várias atualizações, bastante conteúdo aí e tô aqui pra mostrar o jogo pra vocês, beleza? Então, vamos lá galera, vamos dar um new game aqui, Lembrando, se vocês curtirem aí o vídeo, já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo e não se esqueçam de comentar também, beleza? É galera, eu tenho 34 anos, pra quem não sabe, tá? Vamos colocar aqui a ocupação soldado, vou colocar soldado, aí, beleza, e partiu galera! Vamos deixar assim mesmo, básico, dá pra você mexer em tudo aqui, galera, ó! Eu vou deixar padão, tá? Não vou mexer em nada, 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 E partiu galera, bora! Tá aí galera, olha só mano, o jogo tá bonito, mano, apesar de ser lowpolo, ele é bem da hora, galera, tá chovendo aqui, ó, já vou pegar, vou colocar a faca aqui já, ó, nessa parte aqui, temos uma bandagem, vou deixar ela aqui, show de bola, galera, eita soluço, vou pegar a faca aqui, já tem uns zumbis aqui, eita, poxa, justo agora vai dar soluço, tá ligado? O problema galera, é que esses zumbis são bem fortes, não, não são zumbis não, mano, são um NPC, cara, e aí minha filha? Posso falar com você? Não! E você, posso conversar? Ih mano, eles tem um acampamento aqui, mas eu não posso falar com eles? E aí mano, não posso conversar com você não, velho? Tá, é um... É um amigável, né, Skvanger é luteador, alguma coisa assim, sobrevivente, enfim, mas eu não posso conversar com você, será que eu tenho que mirar nele pra poder falar? Deixa eu ver... Ow! Estranho galera, eu não consigo falar com eles, não sei se tem como falar, primeira vez que eu tô jogando depois dessa atualização, tá galera? Enfim, vamos seguir, ver se a gente acha alguma coisa aqui que nos ajude, tem uns cogumelos aqui, mas eu acho que eu não posso pegar, é, não posso, mas beleza, cara, tá bonito a chuva, cara, apesar de ser gráfico low poly, ele tá bem bonito o gráfico, a chuva, não sei se vai ter, ó, tem uma construção ali, tem fumaça ali, galera, pode ter mais, mais NPC, eu não entendi por que que eu não consegui interagir com ele, será que é algum NPC específico que a gente... dai aiii aiii aiai aiii aiasten ai ai aiul mateioweажд caraca não bateu em mim pane olha rapaz temos comida e lanterna vou botar lanterna aqui aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui dentro antes de ir ali com os zumbis ah da hora mano deixa eu equipar esse aqui equipa esse aqui equipa esse aqui vamos equipar esse aqui eu vou levar eu vou ah esse aqui opa caramba velho isso aqui é um smart plug isso aqui é uma vela de carro né mano eu vou pegar vou levar comigo galera esse aqui não vou levar esse aqui também não eu vou equipar de carro óculos deles e se que eu acho que eu vou rasgar galera ai 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 maluco morre morre ai mano do céu quase galera tá eu tenho que fazer bandagem rápido 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 vamos usar aqui que a gente já se ferrou aqui galera beleza galera nossa cara mas já desse jeito mano tá estamos com cinquenta e pouco por cento de vida mano aqui a gente já pegou tudo né nossa mano equipe essa mochila aqui peraí tira isso aqui bota isso aqui isso aqui eu posso levar aqui dentro cantil maravilha o que que é isso aqui bota aqui dentro eu vou levar essa garrafa não sei porque que a gente vai usar mas vou levar o que tá batendo ali mano um coelho morre aí pegar essa faca aqui só esse aqui eu não vou pegar bom pega tudo não sei para que que vai servir o que que é isso aqui velho um coelho dá para pegar a carne dele dá então beleza peguei a carne do coelho aqui galera show são zumbis deixa eu ver ou são npcs se for zumbi eita caraca são bandido galera eu vou sair fora daqui bicho não 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 eu nem tô com arma para batalhar com esses malucos aí velho sai correndo deixa para lá maluco do céu tá cheio de zumbi aqui galera mano tem um carro que será que tá funcionando velho eu tenho que tomar muito cuidado galera eu tô sem arma peguei um carro não acredito ah moleque tá com pouquinha gasolina mas tá ótimo galera ah moleque dá para mudar aqui ó primeira pessoa aí fica meio estranho primeira pessoa assim já que tá com pouca gasolina se queria ir achar mais gasolina por calma eita caraca galera vai ter que ser mano tentar matar esse zumbi aqui tá cheio de zumbi galera tá com um facão na mão velho ai ai matei 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 caraca galera que que isso velho sei lá blaze lâmina afiada né tem coisa de comida eu tô com 38 de vida só mano ai ai calma ai caraca Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, não, velho, já morri Caraca, galera Eu não consigo espalhar um espalpante Já me lasquei aqui, galera Caraca, mano, mas eu queria as minhas coisas Mas eu não lembro onde que eu... Eita, caramba, velho Opa, é bandido Sai correndo, sai correndo, sai correndo Caraca, galera Zumbis, pega o cara aqui, ó Não, pega o maluco aí, ó Isso, isso Eu não, poxa, pega o cara, velho Sobe Aí, beleza, maluco Você não sobe, né Pega ele, zumbi, pega ele, zumbi Pega ele, boa Aí, moleque, agora eu mato o zumbi Aí Boa Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar o loot desse maluco aqui, velho Ah, só tem duzentos e pouco de dinheiro, cara Morre, morre, morre Morre, aí Ok Tá Vou pegar aqui Vem aqui agora, senhor Ai, 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 calma Tem um militar aqui, ó Morre Beleza, morreu Tem nada, velho Sério Morre, beleza Pera que eu perdi minha carne, né Pera que eu perdi minha carne, né, mano Que eu tinha pego lá do coelhinho, velho Vai, vai, vai Aí Boa, galera Ah, galera Agora sim, velho Pera aí, pera, pera, pera Equipar aqui Uma arma, mas não sei se a gente tem munição, né, deixa eu ver É, a gente não tem munição, galera Uh, aí sim, velho Vamos pegar esse aqui, ó Equipe Vou pegar essa jaqueta aqui também Scarf Vou equipar isso aqui também E esse aqui eu vou rasgar Pra fazer Bandagem Beleza Vamos ver o que a gente vai achar aqui Não tem nada Ah, moleque Agora sim, ó Equipa Machadão Vamos desequipar isso aqui Vamos pegar esse machadão aqui, ó Uh, uma calça Ah, galera Aí, ó Equipadão já, mano Ô, louco, velho Temos prego Vamos pegar Vara de pesca Eu quero pegar, mano Show Já temos vara de pesca aqui, galera Bastante pano pra gente fazer bandagem Se a gente precisar, né Beleza, galera Tamo bem equipado aqui, galera Show de bola, mano Bora Aê, garoto Outra lanterna Ah, não tem lanterna ainda Tá, poxa Que foi isso, velho Passou um jato aqui, tá ligado Essa lanterna aqui é da hora, mano Vou pegar E vou pegar o dinheiro Night Vise Nossa, galera Eita, caramba Dá pra equipar? Bom, coloquei ali Tem óculos Outra lanterna Isso aqui eu vou pegar Tá, é Não tem espaço Então eu vou deixar aí É bom pra pegar Scrap metal com a marreta, né Ó, isso aqui eu vou comer, mano Vamos comer já Comer lata de atum Beleza Isso aqui Puff coat Heavy coat Vou colocar isso aqui, mano Aí, temos uma jaquetona Isso aqui é melhor pra chuva, né, velho Isso aqui Uh Lâmpada de parede, galera Da hora Isso aqui Fitness Ó, dá pra ler Caramba Tem um capacete da hora aqui Dá pra encolocar? Dá Vamos botar aqui Tá, dá pra vender Essas máquinas aqui, ó Posso pegar pra vender Mas agora que eu tô Pouco espaço Temos mapa? Temos mapa O problema é que eu não sei Onde que eu tô Porque eu não tenho bússola, né Tudo bem Eita caramba Sai mapa Beleza Ih, rapaz Ih, galera, ó Tem zumbi zoado ali, ó Eu vou cortar caminho, mano Zumbis verdes Tá saindo fumaça verde Que não é bom sinal Vamos desviar Vamos tentar chegar numa casa ali Ficar quietinho Vou até apagar a lanterna, galera Pra não dar zica Vamos, ó Opa Tá lotado de zumbi Vou tentar passar aqui, galera Não sei se é uma boa ideia Vem com calma Ó, tem zumbi ali, ó Caramba, velho Preciso pegar esse lugar Pra ficar aqui, galera Calma Ah, droga Beleza Tá vindo outro Morre Tá vindo outro Mano do céu Ai Beleza, beleza, beleza Os celulares aqui Não sei se é pra que que serve Galera Tá Ó, tem esse sapato aqui Eu vou colocar ele, galera Beleza Beleza Caramba, que susto Fela da mãe Morre Ai, ai, ai Fazer uma vantagem Fazer uma vantagem Da hora Achamos um GPS, galera O problema O problema é que não tem onde subir Vem, fio Bora Isso, fica preso aí Beleza Outra lanterna Outra lanterna Deixa aí Vamos ver se a gente consegue ficar aqui, ó Ô, louco Dois dias sobrevividos, galera Aí, ó Aí, ó Ah, moleque Vamos subir, galera Aí, ó Maravilha Será que eu consigo pegar alguma coisa aqui? Vou pegar aqui Eu consigo fazer Hum Fazer uma fogueira Ah, eu não tenho pedra Caraca Mas vamos ficar aqui, galera Vou ver se eu consigo acender aquela lamparina Aqui, ó Place Dela aqui, ó Aí Haha, moleque Tá aí, galera Esse é a Surrounded Espero que vocês tenham curtido O jogo tá muito massa Muito massa mesmo Espero que vocês tenham curtido Como eu disse Se curtiram, deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo Não se esqueçam de comentar também Beleza Ô, louco, velho Tem muita coisa aqui Ô, água Muita massa água aqui E lembrando, galera Que eu vou tá deixando o link do jogo Na descrição do vídeo Caso vocês se interessem Em adquirir Ou adicioná-lo À lista de desejos Beleza E quero agradecer Mais uma vez Ao desenvolvedor Que me concedeu A chave do jogo Pra tá mostrando Pra vocês Beleza Então É isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGOA Transcrição e Legendas por TIAGOA